A FALA DE AMOR E quando estou longe, me liga querendo saber aonde estou Fala que me ama, que me quer, que eu sou Bora neném, será que é verdade o que falar? Será que em você eu posso acreditar? Se estou perto, me esnova, não quer me amar Já tomei a decisão, não quero mais Doutor Diego, dói demais no coração Não queria te perder Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim Se eu for eu, eu falo dessa véspera Você me perdoa, mas ouça Amor é tudo Já tentei de tudo, mas você não me quer mais Sua decisão é um mistério, eu sei quem vai Se eu for eu, eu falo dessa véspera você me perdoa Mas ouça Amor é tudo Talvez já tenha outra pessoa Alguém em meu lugar Bora, Fernandinho Eu pedi pra me contar Alô, beija, bora pra cima, bora Maria Sofrer mais do tempo, você vai curar Essa dor O que eu sinto por você É amor Já tomei uma decisão Não quero mais sofrer Dói demais no coração Não queria te perder Quem sabe pega junto Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo Não existe pra te amar, mas tudo tem um fim Se eu for eu, eu falo dessa véspera Eu falo dessa véspera, mas ouça O melhor do som automotivo Esse amor é tudo que eu tenho em mim Só existo pra te amar, mas tudo tem um fim Se eu for eu, eu falo dessa véspera você me perdoa Mas ouça Ah, amor é tudo que eu tenho em mim Não me quer mais uma indecisão Não me esqueça Para nós em mim Se eu for eu, eu falo dessa véspera você me perdoa Mas ouça Ah, amor é tudo Bora, Vitória Fez meu penteado hoje Amanda Guia Amor é tudo Tem que respeitar a mente da pipoca linda Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Tem que decidir Então fica com ela ou fica comigo Eu não vou te dividir Eu não amo a minha fé E só quer te usar Não sente a metade do amor que eu sinto Vem, drive, dó Não me abandona Não me faz chorar Bora, Marcelo Não deixe que ela Nem ninguém Não separe Minha paixão E a distorporra De ciúmes Mãe ela Passear Eu sei que ela A jura de amor É só fingimento É tudo mentira Que é tão mal no lugar Não vai ser que o tempo Onde irá te convencer Que ninguém no mundo vai te amar um dia Como eu amo você Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela Nem ninguém Não separe Minha paixão E a distorporra De ciúmes Mãe ela Passear Simbana 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 prechen Não tô sofrendo, não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando, nem me arrastando Dá pra essa boca, você tá muito enganado Não tô sofrendo, não tô morrendo Não tô correndo atrás de um namorado Não tô chorando, nem me arrastando Dá pra essa boca, você tá muito enganado Tá pensando que já é dom do meu bem-querer Só um pouquinho te olhei, não quer dizer que eu quero amar você Quem está me canta, vai! Amor, 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 amor Canta bem alto, dá-me Que eu dou E que eu não resisto pra poder de sedução Amor, amor, me toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher E dentro desse corpo passa e volta o coração Comigo não Bora, Magda, bora, silêncio! Beijo pra você! Poderosa, atrevida Ninguém se mete mais na minha vida Só tô dançando, tô te tocando Não significa que eu estou me apaixonando Tá pensando que já é dom do meu bem-querer Só um pouquinho te olhei não quer dizer que eu quero amar você Amor, amor, me toca de uma vez e tenta entender Debaixo dessa roupa vive uma mulher Que dentro desse corpo passa e forte o coração Comigo não Amor, amor, casca a moça Para, Cristiano Rafael Vitor Ei, que coisa boa! Puxa mais sucesso minha banda Não faz assim, não me toca assim Pois a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo Mas o amor espera Tiramos no meu pescoço Sabendo desse jeito Vamos pegar fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem e sabes Às vezes dá vontade de avançar Pra ser e faciar Não sei como estou aguentando Tu mostrou mesmo que é minha vontade De dizer não, só procura a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Não vou passar mais Por isso cê vai ter que falar A nossa primeira vez fazendo carro Não pode ser em qualquer cena em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Yeah, yeah A nossa primeira vez Tá fazendo carro Não pode ser em qualquer cena em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Tão satisfeito Eu vou precisar outra vez Pega ver o jeito pra ter ela de vez Dei um tempo a mais Em seguida tu logo atrás Veio um abraço por trás Ela ficou bem doida Então botou minha mão por baixo da sua blusa Disse baixinho Hoje te quero inteira Ela disse Tudo bem Quando fez que ela tá caindo Ela disse Claro Eu tenho vontade Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem me sabes Às vezes dá vontade de avançar Fazer e desafiar Não sei como eu estou agressando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Só vou por a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dando pra sua paz Por isso cê vai ter que esperar A nossa primeira vez fazendo carro Não pode ser em qualquer cena Em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Não vai ser no carro Não pode ser em qualquer cena Em qualquer tempo Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Bora, olha aqui mais Sembra, tá aí, Arane Amigo, anda, sou Matias Um beijo pra você Obrigado pelo carinho, viu? Obrigada pela presença Senti que era paixão Quando eu te vi Tão linda a baileira Logo que eu me encantei Com seu olhar Dançando ao solo rubi Quando você me chamou Para dançar Nos seus olhos eu perdi Nasci a onda do amor Ao som do rubi Com você dançei E que você também vai Vou te encontrar Onde ele estiver Em drive-to Onde vai te cantar É o poderoso rubi Meu rubi Para liberto Galícia O som do rubi O som do rubi O som do rio O som do linda do mundo Quando você me chamou para dançar Nos teus olhos eu fico Nascia um novo amor Passando o fim com você dançando E que você também vai poder encontrar Onde ele estiver O amor vai surgir Ele vai te encantar É o poderoso rubi Meu rubi Galícia Agora vem mais uma canina de nós Agora mais uma pra galera recordar Olha em minha volta Não tenho respostas O que eu estou sentindo Não me importa Se as pessoas notam Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não duvide Nenhum sentimento Nem por um momento Já não sei O que fazer Se alguém tá feliz Vai cantar comigo assim Só você Que você é tudo Não vai ser o que eu estou E aí? Procurei Não achei Outro alguém Igual você Eu sei que não dá pra ficar Longe do teu olhar A saudade me queima Nasci pra te amar Nasci pra te amar Dá pra olhar Sem você Eu sofrerei Só você sabe o jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outro alguém Igual você Agora ela te alegra pra palminha Sou muito segura E não vou negar Mas meu ciúme Eu vou controlar Pois não tem Não achei Outro alguém Igual você Igual você Igual você Você Para Matheus Matheus Mix Para Paulo Mix Galícia Minha amiga Rosimeiro Um beijo pra você Simbora aqui tem mais uma Eita que é só as escolhidas Simbora Blacks Nem disse adeus Tô coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu te asseguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixa o meu coração Que eu seguro a solidão Cata comigo, Alcatina Mas você vai achar Quanto se Que Em drive Mas você vai achar Quanto se Bora, Cascão, que ainda me ama Vai se lamentar Quando procuramos em nossa cama Se para que esvega, Alícia É o melhor do Porra das Antigas Tô com coragem de olhar nos olhos meus Só agora descobri Que estava tudo terminado E nem falou pra mim Mas disse adeus Sem dizer uma palavra Depois de tudo que a gente viveu Eu já seguro que você não me esqueceu Mas não me procure não Deixa o meu coração Que eu seguro a solidão Mas você vai chorar Quase tocar, vai ver Quem ainda me ama Vai se lamentar Quando procuramos em nossa cama Mas você vai chorar Quase tocar, vai ver Quem ainda me ama Bora, Romarinho! Quando procuramos em nossa cama Eita coisa boa! Em nome de Fai, em entretenimentos Para lutar, nossos nomes, homos, homos, homos e genais Alô, Romarvito! Alô, Irmão Monteiro! Simbora que tem mais uma! Como é bom te ver Menino lindo, dono do meu coração Como é bom sonhar Tu briga de mim, oh Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você As canções que eu te fiz Fiz O meu prazer Menino lindo, dono Pisa Me gosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo, meu corpo, deixa doida Me gosta meu, dá o cheiro meu Me gosta meu, dá o cheiro meu Seu corpo, meu corpo Deixa doida Me gosta meu, dá o cheiro meu Como é bom te ver Menino lindo do mundo, meu coração Como é bom sonhar Tu pega de mim, eu vou Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Vai zoer Quanto tempo sem você As canções que eu te quis Uma frase que dizia assim Me gosta, meu, dá um cheiro, meu Cê troco no meu corpo, deixa doida Quem gosta, meu, dá um cheiro, meu Quem gosta, meu, dá um cheiro, meu Cê troco no meu corpo, deixa doida Quem gosta, meu, dá um cheiro, meu Simbora, palma do vale Demorou, mas chegou Paralenta O negócio aí foi sério, mas deu certo, né? Galícia Vou ter que deixar você de Fortaleza agora Estou demais Vem mais pra que é sucesso Simbora, tá que você é desse Alô, Caio Brancheiro, bora com a piva Bora lá, Xerés Estou em silêncio Ainda recorto Encontro com alguém Na luz da papá E de sair dos meus pensamentos Até em meus sonhos Eu consigo ver Bora, Pajero Tem coisas que assiste Deixa pra trás Mas um dia acabar sofrendo Não quero chorar Eu vou evitar Esconder até de meus amigos Pra tirar você do beijo do meu coração Mas nada se compara a ti Nada é comparar a ti São dois para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se compara a ti Nada é comparar a ti Se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Simbora, Peggy Galicia Não é por acaso Quando o arco Sentindo o teu ser E o calor de cada momento Eu fico sozinho Prefiro dar o tempo E se você passar E tudo fica E volta logo na porta A gente quer me ver chorar Mas depois se gastar Vou parar de lamentar meus sentimentos Meus amigos não querem que eu sofra Vocês aoem Mas nada se compara a ti Mas nada se compara a ti Não é por acaso Então eu quero que eu falo Os meus amigos não querem que eu sofra E se você passar Bora, Peggy Bora, bebê Bora, canta junto Nada é comparar a ti E se um dia eu voltar a amar Não será ninguém igual a ti Nada se compara a ti Nada é comparatá-te São flores para o meu amor Me deixa só te respirar Mas nada se comparatá-te Nada é comparatá-te E se um dia eu voltar a amar Não será ninguém que ama a ti Eita, que música linda! Simbora que essa é linda de mais Mais uma em nome de F.E.G. Entretenimentos Simbora Black, beleza? História é nóis por aí Quem sabe quem tá junto? Se não valorizar Com certeza cê vai me perder Embora eu te ame sim Eu juro não vou suportar Ver você me enganar Cansei de perdoar E vou dizer Me amo mais do que a você Porque você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus lamentos Mas agora vi que não vale a pena te amar Só sem poder Toda vez que eu te aceitava Você vinha e aprontava Só eu sei o que passei sofrido Ei, drive, go! Amor, 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 você Assim, não te deixo pisar em mim Se liga no que vou dizer Me amo mais do que a você Porque você esnobou meus sentimentos Depois voltou com seus sentimentos Depois voltou com seus sentimentos Mas agora vi que não valia a pena Toda vez que eu te aceitava Toda vez que eu te aceitava Fazia o que? Só eu sei o que passei sofrido Calada Vai me perder se não valorizar Pode ter a certeza Amor, 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 você Pra se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você Pra se não valorizar Vai me perder Entreguei o coração Você gritou Foi tudo uma ilusão Pra mim Sei que foi assim Sinto muito o meu amor Mas o seu tempo acabou Você esnobou Você esnobou Quero ouvir Ta pipoca em peso cantando Mas agora vi Galícia Vai me perder se não valorizar Amor, amor, você Pra se não valorizar Vai me perder Pode ter a certeza Amor, amor, você Pra se não valorizar Vai me perder Eita, que essa é boa demais Agora é Manuel, fazenda Fazenda PS Adriano Seu, oral demais Todo amor que eu te dei Todo amor que eu te dei Você não deu valor Mesmo assim ainda te amo Foram tantas loucuras Momentos de paixão No coração a gente não Pode mandar E eu vivendo assim E eu vivendo assim Oclavoco sem sentir Nenhum prazer Vem 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 prazer Que um dia ainda volto pra você Esqueço tudo, te faço carinho Minha vida e meu mundo é você Tantas loucuras também aceitei Mas prometa nunca vai me esquecer Ei, tá aqui essa maltrata! Galícia Espaço Amanda Guial Amor Tiago, a Luzerlande Prepara o coração Bora lázinho Galícia Estou solto Sem você do meu lado sei que não é destino Sem beijar seus lábios é um desatino Eu estou sendo sincero Bora lá, Luzerlande Estou apaixonado A soma de três corações todos são enganados Um não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir As vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair A mais ouvei A mais ouvei Fecho os olhos, beijos a boca Eu vou cair em seus braços Vem cair os tempos para não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos Te amo Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim Meu amor, quero mais compartilhar seus lábios Um amor, um amor E não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios dividir Para o hoste, café e companhia Ao Emanuel Fazenda Feste Para Chico, para Priscila Perda de Nenê Cristiano e Adejane, para Deja Galícia Para Sandrinha, do patronato, beijo pra você Simbora, que isso é Galícia Carícias e declarações de amor De testemunha o nosso cobertor A minha cama está tão fria sem você Baby Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer E aí? Eu vou voltar a viver sem você Vem, 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 vem Eu vou sair de ver agora Vou voltar a viver sem você Minha vida vai ser que a vida tem que passar Desculpe, vem, vem, vem Eu vou sair de ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor Amor, eu não te esqueço, só te conto Em casa, não trabalho, não me conto Direito, não sabe de você Que eu estou apaixonada Como te esquecer Eu vou sair de ver agora Eu vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia Logo Eu vou sair Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Bora, 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 jose Galícia Galícia Foi Deus que mandou o seu amor pra mim Meu anjo azul Meu anjo azul Perfunda meu jardim É pura magia O teu abraço vem Me faz delirar Com o seu jeito de amar Mel, mel O teu beijo tem Mel, mel Mel, mel Eu desejo o tempo do mel Mel, mel Quem sabe canta? Ei, ai É a luz É a luz Quem sabe canta? Eu vou às alturas Quando você me ama Doce prazer Só você tem o dom De me seduzir De me fazer feliz Mel, mel O teu beijo tem Mel, mel O teu desejo tem Mel, mel Quem sabe canta? Manda a voz Bem forte, vai Eu sou meu céu E para sempre te amarei É a estrela do meu céu É a luz do meu viver Eu te quero E vou te amar E para sempre te amarei Para o Dalmí E para sempre te amarei Paga entretenimentos Para Paulo Júnior Galícia Já posso ir embora Já posso ir embora Já posso ir embora Já Eita que essa maltrata Resolver a coisa junto Se você chorar em silêncio Não vou saber Que sente minha falta Ouvi dizer Que nasceu de bancário forte Sua bússola aponta Pro norte do meu sofrer Nossas promesas Não me interessam Foi a última coisa Que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir Na sua vida Tô sabendo Que não para de chorar Que pediu pro vento sobrar Meu perfume na sua cama Tô sabendo Que eu duvido a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o peito Oh Bora sair Jumbo da saia Aquele abraço Pra tocar seu coração Nossas promesas Não me interessam Foi a última coisa Que eu vi você falar Pediu pra não te procurar Pra sumir Só quem sabe vai cantar comigo Tô sabendo Que eu duvido a minha voz Que eu duvido a minha voz Que eu duvido a minha voz Que sentiu meu cheiro nos lençóis Abraçado no seu travesseiro A saudade apertando o peito Por que não me pede pra voltar Vamos fazer mais uma que é linda Hoje eu sei que não sou mais feliz Não sei viver sem aquele amor E ando sozinha Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas ele não ouve Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Cante da pipoca Então recomeça Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Bora, Romário Entra aí Mas eu sei que não sou mais feliz Não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinha Sem saber aonde ir Chamo seu nome Mas ele não ouve Não vou fugir de mim Não vou amar até o fim Isso é imortal O meu amor Para Rafael Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Galícia Galícia Isso é imortal Meu amor Então recomece Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho a mais Eu só quero você E não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Dizem que sou louca Fora de controle Que você controla Todos os meus sentidos Que me afastei De todos que nem ligo Meus amigos Dizem que sou louca Que meus movimentos Estão dirigidos Por meus pensamentos Que já não me importo Tudo é ao vivo É que acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço Essa vontade É meu marco Por isso dizem Que sou louca Que teu amor É minha bandeira Porque está sempre Nos meus sonhos Te sigo pela vida inteira Por isso dizem Que sou louca E que tua pele é minha morada E junto a ti Me sinto louca Por isso dizem Que sou louca E que vão ser Dos teus caprichos Ok Bora Cristiano Bora Deja Eu prefiro Prefiro que me chame Louca E que prossegue A minha loucura Para sempre Estar contigo Estar contigo Galícia Galícia Estar me buscando A minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias Pois em toda a cidade Te ouvir Te ouvir Vem Drive Dó Com o coração Cegado Pelas mágoas Os olhos raros Náguas Procurando Por você Na ilusão As luzes da cidade Era um flash de ansiedade E o desejo de te ver Paralelha de placamento Sozinho no meu quarto A noite fria Então eu me decidi E saí buscando A minha Fantasia Encontrei no real Ruas vazias E passos lentos Desisti Pois em toda a cidade Te ouvir Com o coração Cegando Cegando Pelas mágoas Os olhos raros E as águas Procurando Por você Bora Jomina Na ilusão As luzes da cidade E o flash de ansiedade E o desejo de te ver Galícia Simbora Flag CDs Em nome de fai Entretenimentos Em nome de fai O coração Cegando Vos E nas mágoas, os olhos rasos da água Procura, mulher, cadê a Bia? A Bia que foi em casa, foi Na ilusão As luzes da... Fala ali, Paulo Era um flash, ele pensava que era a Bia, olha E o desejo de te ver Pensava que era a Bia, achei que se aperreou, viu? Eita, que essa dói! Lá no fundo do coração Fiz tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em suas mãos Você era o que foi em mim Com sonhos e planos pra nós dois Diz que não vai mais O merda da grafia Te quero Te amar me faz tão bem Tranca essa foto e vem Te quero Te amar me faz tão bem Amor Eita, que isso aqui tá bom demais Amanda Amanda Eita, que isso aqui tá bom demais 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 Que eu lembrei A Lola Cruz Só curtindo aí, ó Como eu lembrei de você Hoje eu vi um poema de amor Que eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu escutei uma canção de amor Que eu lembrei de você Como eu lembrei de você Vem, drive, top Hoje eu vi um poema de amor Que eu lembrei de você Como eu lembrei de você Eu vou dizer Pra quem me perguntar Que você é o meu amor Que você é o meu amor E pra sempre vou te amar Eu vou lembrar Pra quem me perguntar Que você é o meu prometido E não vou te trocar Hoje eu escutei uma canção de amor Que eu lembrei de você Como eu lembrei de você Hoje eu vi um poema de amor Hoje eu escutei uma canção de amor Que eu lembrei de você Como eu lembrei de você Bora, Vertina! Hoje eu vi um poema de amor Que eu lembrei de você Como eu lembrei de você Bora, Titi! Beijo pra vocês! Os primeiros de vocês Vamos ter que arranjar dois Daqui pra de manhã Eita, menino! Prepara lá, Titi! Prepara lá, Titi! Eu lhe prometi verão Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas com as folhas As folhas com o que vão Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui Sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter O mundo aos seus pés Todo o ouro que eu pudesse te entregar Eu juro eu te daria E Sem falar das cargas Que eu vi Das palavras doces Que eu já falei Somente pra você Não me diga não Sem drive Não me deixa de ir O que que eu vou fazer? Cada vez volta a felicidade O que que eu vou fazer? Se longe de você Meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho Sem fazer O que que eu vou fazer? Se longe de você O que que eu vou fazer? Se longe de você Meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer? Bora, Bia Sem o teu carinho O que que eu vou fazer? Minha amiga é Tite, ó Beijo pra você Lance no acordeão Galícia Simbora Black TV Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui Sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu pudesse ter O mundo aos seus pés Todo ouro que eu pudesse te explicar Eu juro te daria Eu juro te daria E Sem palavras cargas Que feliz As palavras doces Que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe Dosta a voz e dá pipoca O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Para fazer a vida O que que eu vou fazer? Pra trazer de volta A felicidade O que que eu vou fazer? Meu mundo é só saudade O que que eu vou fazer? Sem o teu amor Sem o teu carinho Eu juro Eu juro Simbora já Vem mais sucesso A paz no teu sorriso é que eu penso e me traz Da sensação melhor que alguém pode sentir emocionais Você é o meu presente, tudo o que eu sonhei Agora descobri, eu sei, vai ter fim Eu que quero estar sem morte E você deixou em brasas o meu peito do meu amor Mas você não se decide, não é que eu te amo demais Meu pobre coração sofre mais, se você estiver triste Ainda te amo apesar do que passei Hoje estou sem o teu sorriso, hoje eu estou tão só Vendo o desabamento, se eu tirar a luz do coração Coração vazia, meu corpo em chamas, querendo ser tua mulher É sentimento, eu gosto, eu te quero mais Eu te quero mais Meu vinho, meu papo, qualquer cola Resposta exata, teu dedão pro meu frio A clareira de você se decidir Ei, papo, razão Ei, papo, razão Ei, papo, razão Esse vai me corte Esse vai somar da guia Para Tiago Simbora que essa maltrata demais Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer chorar Não vai E se eu disse pra te convencer Que eu nem ligar vem te perder Eu queria tudo terminar E a primeira noite eu nem liguei E aí? Tô até vontade de dançar De mais Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não venha me buscar Vem, drive, dó No fim da noite eu não quis você Que eu tinha todo tempo pra viver E o teu coração foi despertar Da solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E se você não sei nem me cuidar E no fim da noite eu queria te ver E nos teus braços dormir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois No fim da noite eu não quis você Eu tinha todo tempo pra viver E o meu coração foi despertar Da solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não, mas eu te amo sim E se você não sei nem me cuidar Ah, eu quero ouvir No fim da noite eu quis você Que eu tinha todo tempo E nos teus braços dormir e sonhar Se eu deixar ver tudo Eu amo você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite eu não sei o que fazer No fim da noite eu não sei o que fazer Só de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é fruto de nós dois Eita coisa linda Tem que respeitar a menta pipoca Tua no fim da noite eu não sei o que fazer Não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Não sei o que é isso Sem parado que isso é galícia E DRIVE O que será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudades Querendo que ele volte logo pra mim Com a vontade de te levar De pedir perdão Pede pra gente voltar Com a vontade de dar asas ao coração De voar pros teus braços E acabar com essa sofrida Será que ele está sentindo frio? Quem está ao seu lado agora? Será que está pensando em mim? Lembrando de mim Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo E não dá pra viver assim Volta, volta, eu te amo Bora, Isa E não se encontrar Volta, volta, eu te amo Te amo, Isa, nosso sonho Isa ao quadrado Bora, Marcei! Galícia Será que ele está fazendo agora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou morrendo de saudades Querendo que ele volte logo pra mim Com a vontade De te levar Te dar asas ao coração De voar pros teus braços E acabar com essa sofrida Será que ele está sentindo frio? Será que ele está pensando em mim? Mas ele sabe que eu amo Sabe que eu amo E não dá pra viver assim Bora, mina! Volta, volta, eu te amo Te amo e os nossos sonhos irão se encontrar Volta, volta, eu te amo Irão se encontrar E fiquei apaixonada Quando te vi passar por mim Fiquei admirada Com esse teu olhar Você me deu sorriso E acendou pra mim Não faz assim, fiquei louca por ti Eu não faço mais nada Fico toda assim Sem jeito de te pular, meu bem Sem jeito de te pular, meu bem Eu quero te namorar Vem ser feliz comigo Eu tenho tanto humor pra te dar Se você me aceita pra família namorar contigo Meu amor, você é meu vício Galícia Eita, porração Meu amor, você é meu vício Baraleta Meu amor, você é meu vício Meu amor, você é meu vício Meu amor, você é meu vício Eita, porração Eita, porração Eita, porração Meu amor, você é meu vício Eita, porração 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 Isso é Galícia 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 Triste assim, só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Teu amor pra mim Ora, Leiliane, placamentos Meu peito está verdadeiro por você Viva, amor de Deus Sei que você pode até não acreditar em mim Insiste em tentar mesmo assim Eu me enganei, sonhei Eu quis ver e fiz meu coração Ficar tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Teu amor pra mim Se minha mão ficava pensando Por que não deu valor Jamais fui presente na minha vida A dor que está em mim A dor que está em mim Galícia Galícia Entra em Tó Eu me enganei, sonhei Eu não quis ver e fiz meu coração Ficar tão triste assim Ficar tão triste assim Só resta pedir perdão E dizer que quero ter de novo Teu amor pra mim Que quero ter de novo Teu amor Eu quero ter de novo Eu quero ter de novo O dia dando certo Bora Camilo, bora Júlio Xanini Bora Sâmia Será se já tão pra lá de Bagdá, hein? Já tão igual a lá, viu? Bora Lázio Hoje eu sei Não me queres Nem sente a falta Do meu calor Já anudei Fiz loucura Te enganei Mas por favor Esqueça as águas Do coração Que vem a mim Se eu te perdi Ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você Se eu te perdi Ensina a esquecer Das noites de amor Que vivi com você O teu cheiro O teu cheiro Minha pele Não consigo Das lembranças Do passado Do passado Do passado Quando te vi Se eu te perdi Das noites de amor Que eu te perdi Que eu vivi Com você Para Luana Para Barcelona Galícia Se eu te perdi Se eu te perdi Segurança Se eu te perdi Azul Teu amor É assim Se eu te perdi Sem feitiça Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sou assim Esqueça Quando Eu te aparte Que vão te acreditar Serei capaz De te magoar Assim Só ProveEU Você me fez sentir alguém, eu pude descobrir que a vida É tão velha e colorida assim, você é tudo pra mim Juro que te amo sempre foi assim, foi disso que eu estou dizendo Essa palavra do meu coração não é mentira, eu juro Galícia E aqui o sucesso não para Prepara que vem mais um ano E lembra, essa aqui vai cantar comigo Eu tô derretendo, mulher A semana inteira me senti Eu só o coração vazio Sem você aqui A se ao menos eu pudesse te Pra te pedir perdão Pelas coisas que eu fiz E aí? Sei que errei Mas é coisa de momento Não deixe que isso acabe Bora, adiante Não vai mais acontecer Não vai mais acontecer Eu não te quero mais Me perdoa Na 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 Me perdoa Não vivo sem você Me perdoa Na 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 Me perdoa Não vivo sem você Não vivo sem você Me perdoa Não vivo sem você Na 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 Me perdoa Na 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 Me perdoa Não vivo sem você E eu não vivo sem você E eu não vivo sem você Me perdoa Minta pipoca querida Não vivo sem você Galícia Eita que essa tá estourada no Tik Tok E era minha voz viu Mais 700 mil vídeos no Tik Tok com a minha voz Essa música aqui ó Quem sabe Canta Nunca pensei Que eu fosse um dia a dia about Sempre sonhei Vem conquistar seu coração Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Bora, neném! Ah, meu grande amor O que chegou Foi como chuva de verão E me levou Pro fogo quente da paixão Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Agora eu sei Que eu não vivo sem você O seu amor Me alimenta e faz viver Ah, meu grande amor Ah, meu grande amor Eu te amo Você tem que ver aí Até o vento Pode me descer Porque agora Estou feliz contigo Meu grande amor É minha estrela É do meu céu Vem, por favor Eu quero provar do teu mel Ah, meu grande amor Em nome de pai Vem, entretenimento Simbora, moleque GALÍCIA GALÍCIA Lindo demais Essa série que todo mundo conhece Vai cantar comigo Simbora, camelo Ora, saline Alô, Júlio Alô, Sônia Brigadão do caderno de cada um de vocês E mais um pra galera recordar Quem sabe Quem sabe Meu amor Não me desce aqui Oh, amor Volte para mim Minha vida sem você Não terá nenhum Nada mais nem dá prazer Se não tiver de volta o seu amor Meu coração Te quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você E eu sonho em ser feliz E nos meus sonhos eu só vejo você Ei, sabe, hein, mano Na praia, nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Areia Areia Sucesso da Mata Saudade É com Galícia Galícia É mais um pra recordar Simbora Simbora e da pipoca Simbora e da pipoca Simbora e da pipoca Simbora e da pipoca Não quero me saber de você Por favor, não me procure mais Já cansei de esperar por você Sei que vou me arrepender Mas não volto atrás Não quero me falar em você Pra lembrar que um dia eu te amei Se chorar por você foi em bom E a por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se chorar Se chorar Eu queria estar Ao teu lado Só pra te falar Com o verbo e a gente amar Sem ser amado Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Eu queria estar Bora, Keila Só pra te falar Como é ruim A gente amar Sem ser amado Galícia Ei, tá com razão Joga mais uma Galícia Se vai na mídia Galícia Galícia Se vai na mídia Galícia Você se foi E nem sequer olhou pra trás Eu me aposou O jogo me abusou Dessa paixão 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 E eu fiquei Aqui Com essa dor imensa Pensa-me, bate-me, bate-me, fez-me dentre os lençóis, e a sua vida. É, tá assim demais, quando você partiu, foi contigo um pedaço de mim, E agora vem, perdendo pra voltar, não dá mais. É, tá assim demais, quando você partiu, foi contigo um pedaço de mim, E agora vem, perdendo pra voltar, não dá mais. Se valeu que isso é Galícia, não tem quem acompanha ele não, Se garante mais, só ele que sabe, eu sei que vou sentir, Bora, olha, ensina a nós, e meu corpo, a falta de você é um triângulo, Mas depois se esquecer, como é sair, melhor assim. Eu me entreguei, pra você, doar o meu coração, É, tá assim demais, quando você partiu, foi contigo um pedaço de mim, E agora vem, perdendo pra voltar, não dá mais. É, tá assim demais, quando você partiu, Para o lugar está morto, e agora vem, perdendo pra voltar, Só que não dá mais. Aí já é tarde demais. Para a letra, para o Paulo do Vale. Te amar, foi o erro que me aconteceu, Vivia, sorrindo, até que um dia, Você me jurou seu amor, Mentindo, me iludindo, E fingindo, Um amor que você não sentiu, Que nunca em você existiu. Você me engano, Você me enganou, Não oh, fere meu peito, Você me enganou, Ahhh, Você me enganou, она oh, Não oh, fere meu peito, Você me enganou, Ahhh, Não quero mais, l sporvir de você, Eu não, Te amar foi o erro que me aconteceu Vivia sorrindo até que um dia Você me jurou seu amor Mentindo, me iludindo e fingindo Um amor que você não sentiu Que nunca em você existiu Você me enganou Magoou, feriu meu peito Você me enganou Você me enganou Magoou, feriu meu peito Você me enganou Não quero mais Nunca saberei de você Eu não Quero te ver do meu amanhecer Sentir o cheiro do teu perfume Como eu quero ter você aqui Sentir teu corpo quente à minha esquerda Só não sei se posso resistir Ao corpo tão bonito igual ao seu Só que você é minha paixão Te guardo dentro do meu coração Tá tão difícil amor Viver sem essa paixão Só que você é o meu caso de amor Te guardo e te levo onde for Tá tão difícil amor Viver sem essa paixão Se falo de amor é porque eu te amo Se faço pra você voltar Só você tem um jeito de tocar Meu corpo e de fazer amor Na tua sensação Na tua sensação fico Tão sozinha Preciso gentilmente ter Você aqui de novo amor Ao meu lado Só quero você Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Oh, 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 oh Amor Só quero você Vem me amar Vem me amar Oh, 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 oh Amor Só quero você E nós te faz entretenimento Isso é Galícia Bóris C10 O cara das bandas ! Bóris C10 loi O c10 O c10 o c10 C10 L O O C10 Amém. 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 Amém.